Por que a gente espirra? É por causa que estão soltadinho no nosso corpo e quando a gente está espirrando é por causa que eles estão jogando a bactéria fora. Eu acredito que o espirro seja uma reação do nosso corpo na tentativa de retirar certas impurezas que estão gerando algum tipo de incômodo, tanto no nariz, na garganta ou até mesmo no pulmão. Eu acho que é por isso que a gente espirra tanto quando estamos em um ambiente empoeirado, mas também quando estamos gripados. Ah, se você não quiser espirrar é só você segurar, mas se você não aguentar é só você ficar quietinha assim e se você não quiser o barulho, e se você não quiser escutar o barulho, você põe a mão assim e espirra devagarinho. Afinal, o que é o espirro? O espirro é um fenômeno que nos intriga desde os tempos mais remotos. No passado, acreditava-se que quando uma pessoa espirrava, sua alma saía de seu corpo, deixando-o vulnerável à entrada de espíritos do mal. Para evitar que isso acontecesse, era necessário dizer saúde ou algo semelhante, hábito que persiste até hoje em diferentes culturas. Atualmente, sabemos que o espirro é, na maioria das vezes, um mecanismo de defesa do nosso corpo. Quando alguma substância estranha entra nas nossas vias respiratórias, o organismo faz de tudo para retirá-lo. Essa expulsão se dá através do espirro. Dessa maneira, esse fenômeno auxilia na eliminação de impurezas e, consequentemente, na limpeza de partículas estranhas que se aderem ao nosso nariz, melhorando a filtragem do ar que entra em direção aos nossos pulmões. Agora você deve estar se perguntando, mas como acontece o espirro? Quando o ar que respiramos contém substâncias que irritam nosso organismo, essas partículas entram em contato com as terminações nervosas das nossas narinas. O nervo trigêmeo, nervo crâniano que controla a sensibilidade aos músculos da face, identifica essa irritação, informando ao bulbo, órgão responsável pelo ritmo da respiração, a presença de corpos estranhos no nosso nariz. Com isso, o bulbo envia impulsos nervosos para interromper nossa respiração normal, levando à contração do diafragma e dos músculos das costas, o que nos faz inspirar rapidamente cerca de 2,5 litros de ar. Esse ar fica retido por um tempinho nos nossos pulmões, já que as cordas vocais e epiglote se fecham, não deixando sair de lá. O bulbo envia, então, impulsos nervosos para que vários músculos do nosso corpo se contraiam, principalmente os do abdômen e os das costas. Os músculos da face também são acionados, originando aquela famosa careta que todos nós fazemos antes de espirrar. Finalmente, a epiglote e as cordas vocais se abrem, liberando o caminho para a saída do ar, juntamente aos tais corpos estranhos. Já deu para perceber o quão violento é o espirro, não é mesmo? O espirro provoca a saída de um poderoso jato de ar de nossos pulmões, que pode chegar a até 150 km por hora. Por causa dessa velocidade e da quantidade de micro-organismos presentes no muco do nariz e da boca, muitas doenças são transmitidas pelo espirro, entre elas a gripe, o sarampo e a tuberculose. Mas isso não é desculpa para prender o espirro, hein? É melhor espirrar sempre que você tiver vontade. Quando prendemos o espirro, o ar que deveria sair pelas nossas narinas se distribui pela tuba auditiva dos nossos ouvidos e pelos seios da nossa face, gerando pressão em diversos órgãos, como o tímpano, a laringe e os pulmões. Se o espirro for muito forte, essa pressão pode causar dor nos ouvidos, na garganta e no peito, o que pode acarretar em lesões graves nesses órgãos. Por isso, não tenha vergonha de soltar o atinho, mas lembre-se de sempre ter com você lenços de papel e de lavar as mãos com água e sabão após espirrar. Ainda! 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 Ainda!